Nós estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré Já neste clima que nós estamos vivendo As portas da Semana Santa Estamos vivendo este tempo da quaresma Que todos nós conhecemos como um tempo de preparação Para a festa da Páscoa do Senhor Mas é interessante notarmos, meus irmãos e irmãs O que diz respeito a tudo aquilo que nós entendemos sobre Páscoa Páscoa, se nós perguntássemos para qualquer um Talvez na rua, um familiar nosso O que se entenderia, o que ele nos diria de Páscoa? E aí, é claro, Páscoa tem a ver com aquilo que diz respeito ao comércio Por exemplo, ao coelho de Páscoa Ao chocolate que nós iremos com certeza ganhar Mas do ponto de vista cristão O que significa para nós a Páscoa? E hoje nós iremos refletir, então, sobre o sentido e o fundamento da Páscoa Da Páscoa como festa litúrgica, como festa histórica Para que depois nós possamos, então, falar sobre cada acontecimento Que nós celebramos dos últimos passos de Jesus aqui na Terra No que nós chamamos da Grande Semana Santa Que começa com o Domingo de Ramos Depois atravessamos a Semana Santa E vivemos aquilo que nós chamamos de Trido Pascal Que é composto da Quinta-feira Santa Onde nós recordamos a Última Ceia de Jesus A instituição do Sacerdócio do Eucaristia E falaremos das particularidades, então, litúrgicas No que diz respeito a esta celebração Nós iremos falar da Semana da Sexta-feira Santa Sexta-feira Santa, que também é uma celebração particular Para nós termos uma ideia A curiosidade é que na Sexta-feira Santa É o único dia em todo o mundo que não se celebra a Eucaristia Nós não celebramos a Eucaristia Ou não se preside a Eucaristia na Sexta-feira Santa Por isso, as paróquias, os padres Já consagram as partículas na Quinta-feira Santa Estas partículas são conservadas depois Para que se possam usar na celebração Que nós chamamos assim Da Paixão e Morte do Senhor Depois entramos no Sábado Santo Sábado Santo que é justamente já o dia O último dia da semana no calendário judaico Onde nós iremos então lembrar na Grande Vigília Pascal Daquela madrugada em que as mulheres vão ao sepulcro E não encontram o Senhor Porque o Senhor já havia ressuscitado E domingo nós celebramos então a Grande Páscoa Que a Páscoa é a ressurreição de Jesus Nós então celebramos a Páscoa E o que significa para nós a Páscoa do Senhor? Nós iremos falar de um ponto de vista histórico Ou seja, a Páscoa nós recordamos Como a recorrência, a memória Da ressurreição de Jesus Os relatos que nós temos nos Evangelhos Nos falam que Jesus Depois que sofreu a paixão Depois que ele sofreu a morte Ele foi colocado em um túmulo E no primeiro dia da semana As mulheres vão ao túmulo Ainda de madrugada, ainda escuro E ali elas não encontram o Senhor O túmulo está vazio Esta para nós é a comprovação histórica De que portanto Jesus ressuscitou De que Jesus voltou à vida Logo depois acontecem as aparições de Jesus ressuscitado E o que é mais curioso É nós sabermos que os relatos da ressurreição de Jesus São cheios de detalhes Não só do ponto de vista teológico Mas também do ponto de vista histórico Como por exemplo, quando Jesus pela primeira vez aparece Aos discípulos Ele então aparece ainda com as chagas Essa aparição com as chagas Nos mostra que ali não é um fantasma Como os próprios Evangelhos nos recordam No que diz respeito ao espanto dos apóstolos Quando vem Jesus É um fantasma Jesus diz Não tem mais, sou eu mesmo E dessa forma a comprovação de que ele mesmo se dá pelas chagas Essa comprovação histórica pelo detalhe do Evangelho Nos dá a entender então Que Jesus ressuscitou com o seu mesmo corpo Porém um corpo glorioso Ainda com as chagas da paixão Isso nos dá o fundamento Daquilo que portanto nós iremos depois na doutrina cristã Entender e professar Todas as vezes em que nós falamos no símbolo Oniceno Constantinopolitano Que nós ano passado no ano da fé Nós professamos muitas vezes No domingo Nas celebrações litúrgicas E também no próprio símbolo apostólico Que é aquele símbolo mais simples Que nós também todos os domingos Rezamos na Santa Missa E existe uma parte em que diz Quando se fala de Jesus Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia Subiu aos céus Onde está sentado à direita do Pai Essas duas informações São para nós a garantia da profissão de fé De que nós aceitamos e acreditamos Que Jesus portanto venceu a morte E voltou a vida ressuscitando Com o seu corpo Corpo glorioso Mas existe uma segunda constatação Na profissão de fé Em que nós falamos Creio na ressurreição da carne A ressurreição da carne Nós já tivemos oportunidade De poder explicar Algumas vezes aqui no nosso programa A questão de fé Falamos já também Em alguns programas No Conversa com o Meu Povo Todas as vezes que Tenho a oportunidade Pelo convite de Dom Alberto De poder falar a vocês E já explicando um pouco O que para nós significa A ressurreição da carne Essa profissão de fé Significa que nós também Um dia iremos ressuscitar Como Jesus Sepultamos o nosso corpo à terra E por isso o sentido De nós sepultarmos os corpos Na esperança de que um dia Esses corpos Nós iremos ressurgir E é um grande mistério É um mistério que O próprio apóstolo Paulo Tentou explicar para nós E explica muito bem Na carta aos coríntios Nós temos o fundamento Da própria pessoa de Jesus Cristo E mais ainda Nós temos a comprovação Da ressurreição do corpo Da ressurreição da carne Como nós professamos Na própria vida de Nossa Senhora Nossa Senhora É a primeira criatura Que recebeu o privilégio Da antecipação Da ressurreição da carne E por isso nós celebramos A Assunção de Maria É quando Maria é levada Aos céus Em corpo e alma E a comprovação histórica disso É que nós não encontramos O corpo de Maria Em nenhum lugar Da face da terra Existem dois lugares Que dizem Por tradição histórica E antiga De que provavelmente Nossa Senhora Tenha subido aos céus Naqueles dois lugares Um é na atual Turquia Na cidade de Éfeso Onde lá está A casa De Nossa Senhora Pelo próprio fato De que João Apóstolo Tendo portanto Depois da crucificação Da morte E da ascensão De Jesus aos céus Os apóstolos Dividindo-se Foram evangelizar Então nas áreas conhecidas João O discípulo Amado Provavelmente Recebeu Maria consigo E portanto Cuidou de Nossa Senhora E Nossa Senhora Tenha vivido Seus últimos dias Então Na cidade de Éfeso Na atual Turquia Um outro lugar Onde nós encontramos Também uma tradição Antiga De que Nossa Senhora Tenha subido aos céus Em corpo e alma É na cidade Na própria cidade De Jerusalém De lá está A Basílica Da Dormição De Maria E daí nos perguntamos Por que então Esses dois lugares Que falam Segundo a tradição De que Nossa Senhora Tenha subido aos céus Em corpo e alma A explicação histórica Se dá Pelo próprio fato De que Nossa Senhora Já em idade avançada Começando a pressentir Talvez Que estava chegando A conclusão Da sua vida terrena Ela quis Percorrer Novamente Os lugares Por onde Seu filho passou E dessa forma Ela tenha viajado Da Turquia Para Jerusalém Mas já Em idade avançada Ela não aguentou A viagem de volta Para a Turquia E portanto Ali Ela tenha Subido aos céus Tenha concluído A sua caminhada Aqui na terra E subido aos céus Em corpo e alma Mas também A própria cidade Da Turquia Nos fala A própria cultura Asiática Ali na região De Éfeso Também Fala que Nossa Senhora Tenha subido em corpo e alma Por que falar tudo isso? Porque Nossa Senhora Portanto É a primeira criatura Até pelo próprio privilégio De ser a mãe do Senhor Que recebeu então Esta ressurreição De corpo e alma Que é a mesma Que um dia Nós também iremos receber Mas somente Deus sabe O momento E o dia Pelo qual nós iremos Ressuscitar Da forma como Seu Filho Ressuscitou Da forma como Nós Acompanhamos Na vida de Nossa Senhora O que nós entendemos Então Padre Então como é que O que acontece Nesse meio tempo Nesse meio tempo Acontece justamente O fato de acreditarmos Que a morte É sendo a separação Da alma E do corpo Nossa alma Vai para junto De Deus Na espera Da ressurreição E dessa forma Só o Senhor Realmente sabe O dia E por isso Então para nós É um grande Mistério De fé Mas nós acreditamos Que justamente Iremos ressuscitar Em corpo e alma E esta ressurreição Tem como comprovação A própria Ressurreição De Jesus Daí Entra Todo o sentido Da Páscoa Cristã Ou seja Nós Recordamos Nós Lembramos Nós fazemos memória Do ponto de vista litúrgico Da ressurreição De Jesus A ressurreição De Jesus Que é o centro Da nossa fé Daí nós podemos Então nos perguntar Padre Mas como Então Acontece Quando começa A recorrência Da celebração Anual Da Páscoa De Jesus Quando é que isso acontece Quando pela primeira vez Nós temos então Uma comprovação De que essa festa Já acontece Será que isso é uma coisa Então Que é inventada Agora dos séculos Recentes Ou Em que momento histórico Nós podemos dizer Que já se celebrava A Páscoa Como a memória Da ressurreição De Jesus E daí então Nós nos voltamos Para o tempo primitivo Da igreja Todos nós sabemos Que Jesus Nasceu na cultura judaica Jesus foi um judeu E em torno de si Ele reuniu discípulos Daí então Acontece a vida de Jesus Jesus ensina Jesus prega Jesus opera milagres Quando Jesus depois Ele morre Ele sofre a paixão Antes Ele vai a Jerusalém Ele é aclamado E recebido como rei Ele vai para Jerusalém Ali acontece O seu sofrimento Acontece a sua morte Ele é sepultado Ali mesmo Numa região próxima De Jerusalém Não se podia Naquela época Sepultar Dentro dos muros Da cidade Portanto O cemitério Era fora Da cidade Sobretudo Jesus Sendo considerado Naquela época Como malfeitor Mas ainda Ele não Ele não poderia estar Dentro da cidade E portanto Era sepultado Fora No cemitério Fora dos muros De Jerusalém Ele é sepultado Depois Depois Nós temos A comprovação De que Ele Ressuscita Como Ele já Havia anunciado Algumas vezes Para os discípulos E dessa forma Então Os cristãos Depois que Jesus Sobe aos céus Começam a fazer Memória Desta Ressurreição De Jesus Nós temos Já No segundo século Da igreja Pelas próprias Cartas De São Paulo Pelo exato Dos apóstolos De que já existia Aquilo que hoje Para nós É a celebração Da missa Claro Não era chamado Missa Naquele período Mas com um termo Primitivo Histórico Que encontramos Tanto nas cartas De São Paulo Sobretudo na carta Os coríntios E nos atos Dos apóstolos O que eles chamavam De fração Do pão Este termo Fração do pão É aquilo que Para nós Hoje então Seria a celebração Da ceia Que Jesus Fez com seus discípulos E ao dizer Na última ceia Fazer isto Em memória de mim Constantemente Os discípulos E os sucessores Dos discípulos E os primeiros cristãos Faziam memória Desta ceia Onde Jesus Até mesmo De uma forma estranha Ele diz Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue Sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós e por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Daí então Nós vamos Entendendo Que esta memória Que se fazia Da ceia Ela continuou Ao longo dos séculos Então chamada De fração Do pão E a partir daí Nós temos a comprovação De que a celebração Da missa Já acontecia Mas o que Diz respeito A páscoa A memória Da páscoa Como a recorrência Da ressurreição De Jesus Naquela época A maioria Ou seja Os primeiros cristãos Quase todos Eram judeus E os judeus Portanto Já tinham A sua páscoa Já viviam A sua páscoa Que era justamente A memória Da passagem Da escravidão Do Egito Para a liberdade Nós temos já No próprio livro Do Êxodo As indicações Do que diz respeito A como celebrar Esta páscoa E até hoje Os judeus Celebram Daquela forma Como se nós Encontramos Nas indicações Do livro Do Êxodo Então Toda e qualquer Páscoa Toda e qualquer Judeu Fazia E celebrava A sua páscoa A partir Das indicações Do antigo testamento E o próprio Jesus Diversas vezes Fez isso E se celebrava Por exemplo A páscoa Indo a Jerusalém Fazendo a celebração Anual Dessa passagem Do mar vermelho Da passagem Sempre o sinônimo De passagem Páscoa Que significa Passagem Passagem da escravidão Para a liberdade Passagem do mar vermelho E nós iremos ver Como é que isto Coincide também Com a própria Ressurreição De Jesus Dessa forma então Meus irmãos e irmãs Nós vamos entendendo Nesses fundamentos Históricos Aquilo que diz respeito A celebração Hoje Da páscoa Do Senhor Por que Nós celebramos a páscoa O que é A ressurreição De Jesus Já que a páscoa É a celebração Da ressurreição De Jesus Como é que isso Vai se desenvolvendo Ao longo Da história E tudo isso Nós iremos ver Com certeza Ao longo Do nosso programa Para que dessa forma Nós entendamos E até mesmo Possamos celebrar Melhor e mais Profundamente Aquilo que é O grande mistério Da fé Ao mesmo tempo A nossa resposta A tudo aquilo Que Jesus fez Por cada um De nós Nós voltaremos Daqui a pouco Com o nosso programa A questão de fé Nós voltamos Com o nosso programa A questão de fé Falando sobre Os fundamentos Da celebração Os fundamentos históricos Da celebração Da semana santa Nós estamos Começando Falando sobre O que significa A páscoa De Jesus O que é Esta celebração Da páscoa Para que dessa forma Nós entendamos Portanto Toda a trajetória De Jesus Nos últimos passos De sua vida Aqui na terra E tudo isso Se centraliza Portanto Na festa Da páscoa Que é A ressurreição De Jesus Nós falávamos Que páscoa É a memória De uma passagem Essa páscoa Nós a encontramos Já a partir Do segundo século Como uma celebração Anual Já que Os primeiros cristãos Todos Sendo judeus Já celebravam Uma páscoa Que era justamente A páscoa Do antigo testamento Ou seja As indicações Que no livro do êxodo Que nós iremos Escutar Sobretudo Na vigília pascal Onde Se dá as indicações De como celebrar A páscoa Com o cordeiro Modo de preparar O cordeiro E assim por diante E até hoje Os judeus Eles celebram A páscoa Dessa forma Jesus veio ao mundo Jesus veio ao mundo Jesus é o filho de Deus Jesus é o Messias E dessa forma Ele Se Proclama Messias Do modo como nós conhecemos Ou seja Se proclama o Messias Por meio dos seus atos Do meio Da sua própria pregação O reino de Deus já chegou Eis que eu falo contigo Como falava Com a samaritana Lá no evangelho de João Ou seja Os apóstolos Que seguiram Jesus Então Comprovaram Que de fato O Messias Que eles esperavam Era o próprio Jesus Cristo Daí então Muda a celebração Da páscoa Para aquele Que era um judeu Quem abraçava A fé cristã Já sabendo O que era Uma celebração Da páscoa Sabendo que páscoa Significa Passagem Daí fizeram Portanto A analogia E uniram O que nós poderíamos dizer O útil ao agradável Eles já conheciam Uma estrutura De celebração De páscoa Então Eles transpuseram Isso Para o evento Da ressurreição De Jesus A ressurreição De Jesus É uma passagem Que passagem É essa? É a passagem Da morte Para a vida Os primeiros cristãos Com formação judaica Começam a ver Que na pessoa De Jesus Coincide Muitas profecias Que nós encontramos No profeta Isaías No profeta Jeremias E tantos outros profetas No que diz respeito A pessoa Do Messias A vinda Do Messias E como ele deveria Viver ao mundo E daí Eles percebem Que tudo isso Coincide Com a pessoa De Jesus O próprio livro Dos hebreus A carta aos hebreus Que nós encontramos No novo testamento Justamente É uma grande Lição No que diz respeito A como Vê Jesus Cristo Como O sumo sacerdote Que Era Parte De toda a estrutura Religiosa judaica Os sumos sacerdotes Aqueles que eram Responsáveis Aqueles que eram responsáveis Pelo culto Pela No templo Aqueles que levavam E faziam Os sacrifícios Em nome do povo E portanto Fazem a comparação Com a pessoa de Jesus Sumo E eterno sacerdote Depois Depois na própria carta aos hebreus Nós vamos ver Que Jesus é comparado Com um cordeiro Cordeiro que era usado Tanto No antigo testamento Se deveria pegar um cordeiro Prepará-lo De uma forma específica Com o seu sangue Aspergir Os membros da família Como sinal de expiação Dos pecados Esse cordeiro que também Era oferecido em sacrifício No templo Se faz Analogia De Jesus também Como cordeiro Imolado Que foi oferecido Em sacrifício Para a expiação Dos nossos pecados Vocês percebem então A profunda ligação Da cultura judaica Com aquilo que são Os primeiros passos Da vida Dos cristãos E isso Então Diz respeito também A Páscoa Os primeiros cristãos Com formação judaica Vêm portanto A recorrência A celebração da Páscoa Na pessoa De Jesus Falando agora Sobre a celebração Da Páscoa Nós não encontramos No novo testamento De fato Alguma coisa Que diga respeito A uma celebração Da Páscoa Como memória Da ressurreição De Jesus Nós encontramos Algumas expressões Sobretudo Na carta De São Paulo Os Coríntios Se você quiser Poder ver A citação É justamente Primeira carta Aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Em que São Paulo Usa uma expressão Chamada Pois Cristo Nosso Cordeiro Pascal Foi imolado Nessa expressão Para vocês terem uma ideia O quanto que a Bíblia Ela é algo realmente Extraordinário E bonito De se poder ler De se poder meditar De se poder estudar Porque cada frase Cada expressão Que você encontra Na Bíblia No Antigo E no Novo Testamento Tem a sua profundidade Se você for pegar Cada versículo Da Sagrada Escritura Nós vamos ver A grande riqueza Teológica Profunda E até mesmo Por meio de uma frase Simples Nós encontramos Uma comprovação histórica De tantas coisas Que nós então Podemos entender Na vida primitiva Das primeiras comunidades Daí então Como nós estávamos dizendo No Novo Testamento Nós não temos Um texto específico Nem nos Atos dos Apóstolos Nós encontramos Que ali No livro dos Atos dos Apóstolos Nós temos já Algumas recorrências Da vida dos primeiros cristãos De como era a vida Das primeiras comunidades Ali nós encontramos A fração do pão Nós encontramos já Sinais De que já se fazia Uma celebração Da Eucaristia Que hoje para nós É celebração da missa Mas nós não encontramos Um texto específico Que fale Da celebração da Pásco Como nós A encontramos hoje Mas essas expressões Como por exemplo Essa Da carta de São Paulo Os Coríntios Então capítulo 5 Primeira carta aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Em que São Paulo Usa essa expressão Cristo Nosso Cordeiro Pascal Foi imolado Para alguém De formação judaica Que se converte Ao cristianismo Fazendo essa analogia É já uma grande profissão de fé Até pelo próprio fato De que para um judeu Era muito difícil Você de fato Acreditar Que o Messias Poderia vir Da forma como Jesus veio Tanto que se vocês perceberam Nas leituras Da quarta Da quarta Semana Da quarta semana Da quaresma Vocês foram vendo já Os textos Da primeira leitura Que falam E tanto do Evangelho Também Que falam Da dificuldade De poder Acreditar Na pessoa de Jesus Como o Messias E aí Jesus Até insiste Dizendo Se vocês não acreditam Em mim Pelo menos Acreditem naquele Que me enviou E se eu Dou testemunho Se eu não dou testemunho De mim mesmo Mas dou testemunho Daquele Que me enviou Ou seja Ele procurava mostrar Que pelo menos Se deveria acreditar No Pai A dificuldade Portanto De um judeu Naquele período Em ver A pessoa do Messias Na pessoa de Jesus Quem poderá vir Da Galileia Jesus teve Uma origem humilde Como ele ensina Como ele fala Mas se nós o conhecemos Conhecemos a sua origem Conhecemos seus familiares Sabemos quem é sua mãe Seu pai E pode vir Alguma coisa boa Da Galileia Daí então Nós vamos vendo Que todos os personagens Já começar pelos apóstolos Que são chamados Por Jesus Todos Judeus E acreditarem Que Jesus De fato É o Messias Que Jesus É o Filho de Deus É já De fato Uma grande comprovação Da fé Que aqueles homens Aqueles homens Abraçaram realmente De corpo E alma Dessa forma Então nós estamos Vendo que Não temos Nos Evangelhos E no Novo Testamento Um testemunho Específico Da Páscoa Ou da celebração Da Páscoa Mas nessas expressões Como a de São Paulo Nessa primeira Carta aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Em que ele fala Pois Cristo Nossa Páscoa O Cordeiro Imolado Foi aquele Portanto Que foi oferecido De sacrifício Dessa forma Nós vamos Vendo Então Umas primeiras Manifestações De uma celebração Anual Da Páscoa Ou seja Da ressurreição De Jesus Isso por exemplo Já no entendimento Do calendário Cristão O primeiro dia da semana Era o domingo Daí então Nós escutamos Nos Evangelhos As descrições Como No primeiro dia da semana Ainda de madrugada As mulheres Vão ao túmulo E ali não encontram Jesus Dessa forma Nós acreditamos Terceiro dia Ele então Ressuscitou Nós vamos vendo Depois por documentações Da tradição apostólica Dos padres da igreja Os concílios Que vão nos falando Então No que diz respeito A essa celebração Da Páscoa cristã Que muitas vezes Era próxima A celebração Da Páscoa judaica Para um cristão Naquele período De formação judaica E convertido Ao cristianismo Muitas vezes Suscitava certa confusão Pelo próprio fato De que Essas festas Sendo próximas Então Eles passaram A vida Passaram a infância Adolescência A juventude Parte de sua vida Adulta Celebrando a Páscoa judaica E agora Eles se deparam Com a novidade Da celebração Da Páscoa Como A memória Da ressurreição De Jesus De Jesus A passagem Da morte Para a vida Então se procurou Fazer uma distinção Pelo que nós encontramos Nos relatos históricos Da documentação primitiva Daquele período De que Se procurou Fazer uma distinção Entre a celebração Da Páscoa judaica E a celebração Da Páscoa cristã Mas aí Já no segundo século Nós encontramos O que? Nós encontramos Já uma Primeira Adequação De data Quando se celebrar A Páscoa Quando se celebrar Portanto A Ressurreição De Jesus Naquilo que nós Chamamos de Controvérsia Pascal Aqui eu já estou entrando Numa parte histórica Não vou Aprofundar-me muito Até pelo próprio fato De que O tempo não nos permite De poder nos falar E nos aprofundar De uma forma histórica Apenas Estamos falando Sobre os fundamentos Históricos E primitivos Da celebração Da Páscoa Onde já no segundo século Nós temos Testemunhos De que Se celebra Uma Páscoa Anual E essa Páscoa O que é? É a memória Da ressurreição De Jesus Da passagem Da morte Para a vida Dizendo que Se a maioria Dos primeiros cristãos Tiveram Formação Judaica Eles já tinham Em suas mentes Já tinham na sua cultura A celebração De uma Páscoa Que era a Páscoa Do Antigo Testamento Que é conhecida por nós Na descrição Sobretudo Do livro Do Êxodo Daí O que que acontece? Dessa forma Como celebrar Para não coincidir Então com a fé Era próxima As duas festas A festa Da Páscoa judaica E a festa Da Páscoa cristã Daí acontece Do ponto de vista histórico O que nós chamamos De controvérsia Quando nós iremos Celebrar a Páscoa? Dessa forma Para vocês terem uma ideia Da grande dificuldade Que foi encontrar Realmente O estabelecimento De uma data Pelo fato Pelo fato Pelo fato de que O cristianismo Ele já Tinha se expandido E nós encontramos O cristianismo Já no segundo século Na Ásia Onde hoje A região da Turquia Iraque Grécia Assim por diante Depois Desculpa Ali da parte Da Turquia Da Palestina Depois nós encontramos Já o cristianismo Hoje na atual Europa Já em Roma Na Grécia Em toda aquela parte Então Da atual Europa Só que Eram culturas Realmente diferentes Onde hoje Nós chamamos De cultura oriental Cultura ocidental Essas duas culturas Receberam O evangelho De Jesus Mas cada uma Assimilou A mensagem cristã De acordo Com a sua cultura Dentre tantas coisas Que procuraram Conciliar Nestas distinções Nessas duas culturas Tanto a oriental Como a ocidental Entrou portanto Quando se celebrar A Páscoa Chamado portanto De Controvérsia Pascal Daí A celebração Da Páscoa Acontecia Geralmente Naquilo que No calendário Primitivo Era chamado O 14 De Nissan Ou seja A primeira Lua nova Na primavera No tempo Da primavera Que Hoje para nós Talvez seja Meio difícil De uma forma Precisa dizer Qual é a data Até porque aqui Por exemplo Na nossa região Nós não temos Definidas as estações E é então O que muitas vezes Para nós É inverno É verão Não temos por exemplo A primavera O outono E para nós É um pouco difícil Nós entendemos Os calendários Primitivos Eram feitos Em base Justamente As estações Do ano E a Páscoa A celebração Da memória De Jesus No calendário Primitivo Era feito No 14 de Nissan Ou seja Assim chamado Que era A primeira Lua nova No tempo Da primavera Porém Uma cultura Queria que fosse Celebrado No próprio 14 do Nissan Outra cultura Queria que fosse Celebrado Depois Da lua nova E daí então Acontece Aquilo que se chama A controvérsia Ou seja Como nós então Chegaremos a um consenso Sobre a data Fixa Na qual Nós devemos celebrar A Páscoa De Jesus Nós iremos Dar continuidade E sobretudo Nós no próximo bloco Iremos dizer Como foi O desfecho Portanto histórico Da data Da Páscoa Para que dessa forma Nós saibamos Que o que nós Celebramos Liturgicamente E o que nós Acreditamos Pela nossa fé Não é qualquer coisa Mas é algo Que nós Já ao longo Dos séculos Nós vamos Celebrando E celebrando Realmente Com intensidade E alegria Voltaremos logo mais Com o nosso programa A questão de fé Vamos com o nosso programa A questão de fé Pela nossa TV Nazaré Falando sobre Os fundamentos históricos Da celebração Da Páscoa Como memória Da ressurreição De Jesus Nós então Estamos falando Falamos já Nos blocos passados Sobre o que diz respeito O sentido Da Páscoa Judaica O sentido Da Páscoa Cristã Como os primeiros Cristãos assimilam A celebração Da Páscoa Vemos que já No segundo século Da igreja Nós temos testemunhos De uma celebração Anual Da Páscoa De Jesus Falamos sobre o sentido Da Páscoa Como ressurreição O que significa A celebração Da ressurreição De Jesus A ressurreição Que é a passagem Da morte Para a vida Falamos sobre A assimilação Também dessa celebração A partir da estrutura Já existente Da Páscoa Judaica Que entra também Naquilo que diz respeito A estrutura Da celebração Da Páscoa Para os cristãos Falamos também Daquilo que já era Então no segundo século Da igreja A primeira dificuldade Que aparece No que diz respeito A essa celebração Da Páscoa Desculpem Que é A data Em que se deveria Celebrar a Páscoa Até porque Existiu Como eu dizia Com a expansão Do cristianismo Culturas que assimilaram A mensagem de Jesus Cada cultura Uma cultura ocidental Uma cultura oriental Assimilou A mesma mensagem de Jesus Porém de formas distintas E essas distinções Elas vão aparecendo Justamente Nas discussões Teológicas Nas discussões No que diz respeito Ao modo como Nós devemos acreditar Na pessoa de Jesus Como devemos Entendê-lo E assim por diante São coisas que de fato Quem sabe ao longo Dos programas Nós iremos conversar Porque de fato É muito interessante Mas Dizíamos No que diz respeito A Páscoa Que uma das grandes Distinções Entre essas duas culturas Oriental e ocidental Era no que diz respeito A data Onde se celebrar Na qual se deveria celebrar A Páscoa Ou seja Nós temos Como nós dizíamos O testemunho De uma celebração Da Eucaristia Fração do pão Onde com certeza Se fazia memória Daquilo que Jesus Tinha falado Na última ceia Fazer isto Em memória De mim Já temos também Comprovações Pelas documentações Antigas De que se celebrava Já a fração Do pão Semanal Ou seja No primeiro dia Da semana E isso para nós Então significa Que já aos domingos Desde o segundo século Já temos testemunhos De que se fazia A ressurreição Se fazia memória Da ressurreição De Jesus Mas Depois Com o passar do tempo Se viu a necessidade De uma celebração Anual Da Páscoa de Jesus Daí Se percebe Uma necessidade Ou então Nós deveríamos De fato Distinguir Aquilo que era A celebração Semanal Em uma celebração Anual Pelo próprio fato De que A ressurreição De Jesus Aconteceu Num momento preciso Específico Da história E daí então Nós poderíamos pensar Ah, então Isso significa Que se acontecer Num momento específico Da história Deveríamos também Num tempo específico Poder fazer memória Desta ressurreição Além Da memória Semanal Que já se fazia Que hoje Para nós É os domingos Então nós vamos vendo Meus irmãos e irmãs Que essa controvérsia Chamada Controvérsia Pascal Controvérsia no sentido De como celebrar Qual data Celebrar a Páscoa Como eu dizia O calendário Primitivo Era em base As fases Da lua Era em base As fases Das estações E dessa forma Nós temos A comprovação Também De que a Pásco Era celebrada Naquilo que nós Chamamos 14 do mês De Nissan Ou seja Na primeira Lua nova Da primavera Na primeira lua nova Da primavera O que para nós Então hoje Provavelmente Seja mais ou menos Aquilo que é Esse período Para nós Talvez do mês de abril Esse período Dos três primeiros meses Aqui Provavelmente Porém É impreciso Mesmo assim Para nós Até pelo próprio fato De que não tendo Aqui as estações Definidas Então seria difícil Para nós Identificarmos Mais ou menos Porém A celebração Da Páscoa Neste caso Deveria ser celebrada No 14 do mês De Nissan Mas uma outra cultura Também dizia Não Nós poderíamos celebrar Esta Páscoa Depois do 14 do mês De Nissan Ou seja Domingo sucessivo Ao 14 Domingo sucessivo A primeira lua nova Daí Surgem As controvérsias Um grupo celebra Numa data Outro grupo Celebra Numa outra data Daí Está Hoje Os fundamentos No que diz respeito A data Que não temos Fixa Da celebração Da Páscoa De Jesus Daí Você percebe Por que não se tem Uma data fixa Isso já Desde o primeiro Do tempo primitivo Da igreja A causa do calendário Que oscilava Pelo próprio fato Da medição Do tempo Pelas fases Da lua E das estações E é claro Não existindo Datas fixas Não existia Um calendário Preciso Como nós Conhecemos Hoje Chamado Calendário Gregoriano Então Era feita Sempre em base As Fases Da lua Mas Nessa Vamos dizer assim Controversa Em que um grupo Celebrava De uma forma De uma Data Outro grupo Celebrava Outra data Nós temos A grande Resposta A fixação Da data Da Páscoa No concílio De Nicéia Em 325 No ano de 325 Nós então Temos no concílio De Nicéia O fim Dessa controvérsia Onde o concílio De Nicéia Ele estipula Que a data Da Páscoa Devia ser celebrada No domingo Mas vocês terem uma ideia No domingo Depois da primeira Lua cheia Da primavera Então olha só Aqui para nós Hoje É tão fácil A gente dizer Olha Ele teve que ser celebrado Naquela data Mas naquele período O calendário Sendo primitivo Em fase Em base As fases Da lua Então O concílio De Nicéia Define dessa forma De que a Páscoa Deveria ser celebrada No domingo Depois da primeira Lua cheia Da primavera Esta fixação Deste tempo Também ajudou A responder Algumas outras questões Que naquela época Acabaram surgindo Também como A coincidência Da festa Da Páscoa cristã Celebrada no mesmo dia Da Páscoa judaica E isso significa também Que se centraliza Sobretudo no domingo No dia do Senhor É claro que Com o passar do tempo Esse calendário Ele vai sofrendo Alterações Em épocas Mais recentes Nós percebemos A necessidade De se fixar A data Da Páscoa E daí então Nós vamos vendo Que ao longo Dos séculos A festa da Páscoa A festa da Páscoa vai tendo A sua precisão No que diz respeito Ao calendário litúrgico No que diz respeito Ao nosso calendário Civil Nós então No concílio Vaticano II Temos Temos que Temos no documento Sacro Santo Contílio Aquilo que fala Sobre a celebração Da Páscoa Dizendo assim O sagrado concílio Vaticano II Tendo na devida Conta O desejo Expresso Por muitos No sentido De dar A festa Da Páscoa Um domingo Determinado E de estabelecer Um calendário Fixo Depois de ter Ponderado Maduradamente As consequências Que poderão Resultar A introdução Do novo Do novo calendário Se declara O seguinte Aqui Entendendo Que Ainda Se procurava Estabelecer Uma data Fixa Para a Páscoa Ou seja Anualmente Naquele mesmo ano Como por exemplo A data Nossos aniversários Nós temos aquela data Física Que todos os anos Não sofre alterações É a mesma data A mesma coisa Gostaríamos de fazer Também para a Páscoa Que a Páscoa Não tivesse Essa mobilidade De data Mas que ela Tivesse uma data Fixa Isso foi estudado Isso foi colocado Em consideração Em reflexão Os prós E os contras No que diz respeito A fixação E estabelecimento Dessa data Daí O Conselho Vaticano II Na Sacro Santo Contilium Que é um documento Do Conselho Vaticano II Dá então Essas normas Como uma resposta A essas A essas propostas Que se davam Sobre a data Da fixação Da Páscoa E diz assim O Sagrado Concílio Não se opõe A fixação Da festa Da Páscoa Em um domingo Certo Do calendário Gregoriano Com o consentimento Dos interessados Principalmente Os irmãos Separados Da comunhão Com a sé Apostólica Então pelo menos Aqui o concílio Já nos fala Que não é estranho Pelo menos Fixar então A Páscoa Num domingo Num domingo Do nosso calendário Gregoriano Para que dessa forma Então também Até mesmo Outras confissões Que não estejam Em comunhão Com a sé Apostólica Mas possam Recordar E lembrar Da Páscoa Como no primeiro Dia da semana Como nos vem Nos relatos Do novo Testamento Igualmente Declara Diz o Sacro Santo Contílio Não se opor A iniciativa Para introduzir Um calendário Perpétuo Na sociedade Civil Então Dessa forma Nós vamos vendo Que para A fixação Justamente Dessa data Ficou certo Portanto De que seria No domingo O domingo Preciso Que nesse caso Todos os anos Na festa Da epifania Do Senhor Por exemplo Vocês teriam uma ideia Nós então Anunciamos Todos os anos Qual é a data De um domingo Do calendário Gregoriano Em que Cairá Portanto A festa Da Páscoa Para uma fixação Mais segura Da festa Da Páscoa É importante Saber se é possível Calcular a data Da ressurreição De Cristo Sem deixar margem A dúvidas Apesar Das dificuldades Inerentes A biografia De Jesus Muitos pesquisadores Modernos Aqui estamos falando Sobre a precisão Histórica Se de fato Foi nesse período Que houve A ressurreição De Jesus Então Muitos pesquisadores Modernos Concedem Uma margem Considerável De probabilidade A sexta-feira Dia 7 de abril Do ano 30 Como a data Da crucificação De Jesus Aqui Precisaria Uma explicação Vou tentar fazer Uma explicação Bem rápida As datas Que não aparecem Nos documentos Por exemplo Nós temos Não temos Datas precisas Que possam aparecer Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Quando um pesquisador Um histórico Se depara Com um documento Antigo E procura Naquele documento Datá-lo Para saber Em que período Aconteceu Aquele fato histórico Então Ele faz Uma recorrência A que? A nomes históricos Ou seja Nomes de governadores Nomes de empregos Operadores Ou determinadas expressões Que possam ajudar A entender A margem Do período Em que aquele fato Aconteceu É em base Portanto A nomes É em base A expressões Como eu dizia para você Na Sagrada Escritura Nós temos Em cada versículo Sempre coisas Que a gente pode Entender Em tantos Mecanismos históricos Sociais Políticos Em que foi escrito O contexto Daqueles livros históricos Do Antigo E do Novo Testamento Nesse caso Como entender Como entender Mais ou menos A data Então De quando poderia ter sido A crucificação De Jesus Quando poderia ter sido A morte E a ressurreição De Jesus Em base Portanto A esses estudos Em base A essas pesquisas Os historiadores Sempre tem Uma margem Muitas vezes Eles conseguem Precisar Na história Uma data Um ano Muitas vezes Eles precisam O que? Não a data E o ano Mas a margem Em que poderia Ter acontecido Aquele evento Nesse caso No que diz respeito A Jesus Então Provavelmente Em base Aos estudos Feitos Tanto dos relatos Do Novo Testamento E das documentações Históricas Que nós temos Naquele período Se fixa Portanto Como possível Data Da crucificação De Jesus O dia 7 de abril Do ano 30 Em consequência O domingo Dia 9 de abril Do ano 30 Seria A possível Data Da ressurreição De Jesus Esta data Se acha Quase no centro Da margem Da variação Que oscila Entre 22 De março A 25 de abril Que era justamente A data Em que É mais ou menos O período Em que Aquela controvérsia Pascal Como eu dizia Para vocês Estava Debatendo Debatendo Como celebrar Que período Celebrar Qual data Fixa Daqui nós temos Uma comprovação Histórica Portanto De que de fato Nesse período Entre o 25 de março O 22 de março E o 25 de abril Seria a data Da Ressurreição De Jesus Isso comprova Então O fato De nós celebrarmos Precisamente Nesse período A data Da Páscoa E daí então Isso responde Para nós A pergunta Do que diz respeito A O domingo Com o próprio fato De podermos então Celebrar A ressurreição De Jesus Nesta data Precisa Que a cada ano Muda E como eu dizia Para vocês Por que muda Porque Sendo uma festa Que nós celebramos Desde o segundo século Da nossa história Desde o segundo século Da era cristã Então Essa oscilação De calendário Até hoje Mesmo com todas As adaptações Do calendário Gregoriano De todas as recorrências Daquilo que nós Celebramos Mas ainda mantivemos Essa data Móvel Da Páscoa Da Celebração Da Páscoa Do Senhor Então meus irmãos e irmãs Nós Vimos Neste programa Que diz respeito Aos fundamentos históricos Da Páscoa de Jesus O que isso quer dizer Para nós Quer dizer que A celebração da Páscoa Já existe Desde o segundo século Da era cristã Que não é algo Inventado Em séculos recentes E assim por diante Nós vimos Que esta data Esta Recorrência Da festa da Páscoa Significa A ressurreição A memória Da ressurreição De Jesus Vimos O que significa Essa ressurreição De Jesus Como nós A celebramos Vimos a necessidade Não só De celebrar Semanalmente A Páscoa De Jesus Mas também Já A partir do segundo século Nós vemos A necessidade De celebrar Anualmente A Páscoa Pelo próprio fato De ser Um período Preciso Da história Nós vimos Como isso Foi resolvido Ou seja A distinção E a disparidade De datas Em base Também Aquilo que é A própria As próprias culturas Oriental e ocidental Nas quais O Evangelho De Jesus Ele é recebido Vimos que o Conselho de Nisseia É o Conselho Que fixa Uma data E responde A controvérsia Portanto Para depois Do 14 Do mês De Nisseia E daí vimos No Conselho Vaticano II Que a resposta A uma grande tendência De fixar Um tempo preciso Se dá Sobretudo No domingo Não em uma data Precisa Mas no domingo E vimos Que o tempo Em que se deve Celebrar a Páscoa De fato É nesse tempo Do mês de abril Pelo próprio fato Histórico De que provavelmente A Páscoa De Jesus Tinha acontecido Nesse Período De abril Entre 22 de março E 29 de abril E a festa da Páscoa Sempre A cada ano Ela recorre A partir dessa margem De tempo De essa forma Nós entendemos Por que A grande importância De celebrarmos A Páscoa de Jesus Tudo isso agora Vai nos ajudar A entender o próximo programa Em que nós iremos Falar então Agora precisamente Como é que nós Hoje Celebramos Esta Páscoa de Jesus Na liturgia Com todas as particularidades E curiosidades Que com certeza Nós iremos acompanhar Ao participarmos Da programação Da Semana Santa Em nossas paróquias E comunidades Muito obrigado Pela sua audiência E continue Na programação Da nossa TV Nazaré Da nossa TV Nazaré Da nossa TV Nazaré Legenda Adriana Zanotto